Não pra que lamentar se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão foi por me enganar Foi sem entender que amor não pode haver Sem compreensão a desunirão Tende a aparecer e aí está O que aconteceu, você destruiu O que era seu, veja só Você entrou na minha vida, usou e abusou Fez o que quis, agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando você vem assim Perde em mim, dos erros que tanto exijo por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor, então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Outra vez pra afirmar Se precisa pode me procurar E assim, quem sabe essa mágoa passando você vem assim E assim, quem sabe essa mágoa passando você vem assim